Na manhã desta segunda-feira, dia 31 de julho, foi marcado como a volta às aulas da rede municipal de educação nas escolas e semeis do município de Gurupi. Os alunos e professores iniciaram o segundo semestre do ano letivo, que vai de julho a dezembro deste ano. Para recepcionar os docentes e discentes, os secretários, vereadores, estiveram junto com a prefeita em algumas unidades escolares, dando as boas-vindas. O início do segundo semestre, começando hoje, e isso muda toda a vida dos nossos alunos que passaram 30 dias de férias e iniciando com a recepção maravilhosa pelos nossos professores, coordenadores, diretores de escola, além da prefeitura municipal, prefeita, vereadores, secretários, recepcionando os pais e os alunos. Uma maneira diferente de estar recebendo os nossos pais e acomodando os nossos alunos nas nossas unidades escolares. E com isso veio muita novidade também para esse segundo semestre letivo. Quais são essas novidades que estão chegando para os alunos, para os professores das redes? Escola nova. Então, a manutenção nas unidades escolares. E também, por ter essa manutenção escolar no mês de julho, a gente teve uma alteração no calendário. Algumas unidades escolares não vão retornar hoje, mas sim no dia 14 e outras também no dia 2 de agosto. É interessante que estamos aqui acompanhando o emocionante, primeiro dia de volta às aulas e receber, encorajar esses grandes alunos, futuros profissionais, juntamente com o secretário de Educação. E é interessante que a escola está preparada, está reformada. Estamos aqui para encorajar esses futuros profissionais. Entre os secretários presentes, estiveram o secretário municipal de governo, Silvério Filho, que recepcionou os estudantes da escola municipal do setor Vila Nova. Bom dia, bom dia. Já estou aqui na escola José Pereira, aqui ó. Iniciando mais o segundo semestre, a diretora ali. A diretora do CEMEI, professor Josué Alves Moreira, Nádia Santos, fala da expectativa para o restante do ano letivo de 2023. Olha, é uma grande expectativa, geralmente por parte dos pais, né, por estar trazendo a sua criança de volta para a escola, né, uma unidade que é creche, que ela atende do berçário ao pré 2. Então, assim, gera muita expectativa, as crianças voltaram ansiosas, com saudade da escola, com saudade dos professores. Então, a gente está aqui mesmo para receber essas crianças. E os pais necessitam, né, para deixar as crianças para irem trabalhar durante os dias da semana. Sim, os pais necessitam e gostam também do nosso trabalho, gostam da escola, confiam, né, porque a parte essencial é a confiança, né, e eles confiam e gostam do nosso trabalho. A prefeita Josi Nunes ressaltou que durante o mês de julho foram realizadas obras de reformas nas unidades escolares para proporcionar melhor qualidade para os alunos e também para os professores durante as aulas. Hoje, então, nós estamos aí com o nosso reinício das aulas do segundo semestre. Queremos que nossos alunos e todos os seus familiares sejam muito bem-vindos. Preparamos a escola durante todo o mês de julho, enquanto as crianças estavam de férias, mas a nossa equipe estava trabalhando. Muitas escolas nossas, nós estamos fazendo manutenção. Também vamos ter escola que nós vamos fazer reformas, né, então nós estamos buscando adequar a estrutura, o espaço físico da melhor forma possível para atender as nossas crianças. E não somente com o espaço físico, mas com toda a formação de professores, com equipamentos, com tecnologia, modernizando as nossas escolas para que o nosso grande objetivo, que seja a aprendizagem do aluno, seja alcançado. O que nós queremos é ter, e já temos, mas temos que estar avançando sempre, uma educação de excelência para todos os nossos alunos da rede municipal. Hoje a senhora está acompanhando aqui como está esse retorno dos alunos. Exatamente, sempre no início das aulas, nós visitamos, não dá para visitar todas as escolas, mas nós visitamos grande parte delas e desejamos aos nossos profissionais que sejam muito bem-vindos e aos nossos alunos, né, que se sintam realmente em casa e que aqui é o espaço adequado para elas brincarem, para elas aprenderem e para elas transformarem a sua vida.